Salve galera, eu sou o Alien e vamos para mais um vídeo muito importante aqui no canal. Como você viu aí no título e também na thumbnail, vamos falar sobre um assunto que até de certa forma é bem polêmico dentro da comunidade de Resident Evil e de vídeo-opiniões. Será que Albert Wesker pode ter sobrevivido então aos eventos de Resident Evil 5? Na ocasião ele teria sido destruído, eliminado e morto por Chris Redfield de Valentine e Shiva Lomar. Então algumas pessoas, alguns criadores de conteúdo estão teorizando novamente em cima dessas possibilidades. Recentemente o assunto ganhou força graças a um vídeo que o Emnester fez teorizando em cima dessas possibilidades. O assunto ganhou tanta força que foi parar lá em uma live da Monique do Resident Evil Database. E jogaram para ela aí responder algumas questões, porque realmente as pessoas ficam curiosas para tentar entender se essas teorias podem fazer algum tipo de sentido. Uma coisa importante a se falar nesse vídeo também é que estas teorias não são novidades dos dias de hoje. Você consegue encontrar vídeos aí de 3, 4, 5 ou até mais anos atrás falando sobre a mesma coisa. Wesker pode ter sobrevivido aos eventos de Resident Evil 5? O meu vídeo hoje não vai ter teoria. Eu vou tentar te explicar alguns pontos baseados na lore de que tem coisas galera que nem a melhor teoria pode dar sustentação. Até por isso eu acho que a batalha final de Resident Evil 5 deixa tudo muito claro neste sentido. Eu respeito todas as teorias e algumas delas fazem sentido. Entretanto, esta cena final, esta batalha final de Resident Evil 5 deixa tudo muito claro. Não deixando inclusive espaços para teorias que possam refutá-la. Então, tipo assim, na minha opinião, baseado no que eu vi ali, Alberto Wesker de fato morreu no vulcão. Mas então, se aquilo ali é tão claro, por que as pessoas teorizam em cima deste fato? Realmente, é uma pergunta muito difícil de responder e eu já recebi ela em várias ocasiões. Em lives, vídeos no Instagram e até mesmo no Facebook. Vejam só, no Facebook. Então, tipo, o assunto é realmente muito discutido, pelo menos dentro da comunidade brasileira. Eu não sei como é que é lá fora, mas aqui o negócio é real. As pessoas realmente especulam que Alberto Wesker possa ter sobrevivido aos eventos de Resident Evil 5. Se você está interessado neste assunto, fica comigo aqui, que é justamente sobre ele que a gente vai falar. Eu acho que um dos pontos mais importantes dessas teorias, e eu acho que seria interessante nós comentarmos sobre, é essa questão. Alberto Wesker teria sobrevivido, então, lá no vulcão, né, mesmo depois de ter tomado dois tiros de lança-mísseis, né, RPG. É justamente por causa da sua resistência que vem, então, do seu poder. Porque Alberto Wesker, vocês sabem, é uma B.O.W. muito poderosa e extremamente resistente, veloz e realmente capaz mesmo de sobreviver em ambientes hostis. Mas, mas, não neste caso aqui. O próprio vírus, né, a variante do progenitor que William Burkin passou pra ele, deu a ele e, no fim, ele injetou no próprio corpo para forjar a sua morte lá nos primórdios de Resident Evil, não é resistente ao fogo. E quando você fala de Uroboros, a coisa ainda fica pior. Ora, este é comprovado, como, por exemplo, nessa batalha que você está vendo aí, é que este vírus é totalmente sensível ao fogo. Então, você imagina em um ambiente que, segundo a ciência, pode chegar a 1.200 graus de temperatura. Ou seja, não há como comportar vida em um ambiente tão quente. Por sua vez, tanto o variante do progenitor quanto o Uroboros não poderiam sobreviver a temperaturas tão altas assim. Temperaturas encontradas em vulcões ativos e vulcões em erupção. Como foi o caso ali do cenário que a Capcom escolheu para dar fim ao personagem Albert Wesker. E se essas teorias estiverem certas, por exemplo, a coisa ainda beira muito mais o absurdo. Porque o Albert Wesker teria que escapar dessas temperaturas, né, e a lava, né, não é como se fosse água. É uma coisa muito firme, muito dura. Mesmo assim, ele teria que escapar deste ambiente hostil, ferido, muito ferido, aliás, por dois mísseis RPGs. O que nos leva para um ponto realmente interessante e revelador aqui neste vídeo. Este cenário que a Capcom escolheu para ser a batalha final de Resident Evil 5, não foi um cenário colocado ali de maneira aleatória. A ideia da Capcom era criar uma lore, era criar ali todo um ambiente onde, de fato, nós teríamos a certeza, a certeza de que Albert Wesker não retornaria à vida. Visto que ele já tinha feito isso duas vezes. Então, as teorias falam de que, ah, ele já fez isso uma ou duas vezes, pode fazer de novo. Negativo, negativo, justamente ao contrário disso. Por ele ter feito, pelo menos, duas vezes, que a Capcom usa, então, um cenário tão, assim, hostil para, de fato, dar fim ao vilão. Passando uma mensagem totalmente clara para o público ali que está vendo aquilo, para o público que está jogando. Olha, desta vez, realmente, é a morte de Albert Wesker. Não há como ele sobreviver a esta situação. É, basicamente, neste sentido que a Capcom escolhe, então, este cenário para dar uma resposta, então, aquelas duas vezes que o Albert Wesker sobreviveu, né? Ou seja, retornou à vida, né? Então, enfim, ah, está morto, está vivo, está morto, está vivo. Então, realmente, toma aqui, ó, vulcão, morreu. Então, cara, essas teorias aí, elas se contradizem, nesse sentido, por fazer uma leitura não muito acirrada do que, de fato, aconteceu. Pensando que a Capcom poderia guardar o Albert Wesker para que, em algum momento, ela pudesse usar ele novamente. Como é o caso da teoria do Wim Ness, onde o Wesker voltaria como o vilão de Resident Evil 9 e Apocalipse. Outro ponto que é realmente muito importante e que deve ser citado nesse vídeo para vocês entenderem, de fato, como que essa morte do Albert Wesker, ela é verdadeira e irreversível. É que muitas pessoas alegam que o protótipo do progenitor que ele tem no corpo deu a ele, então, grandes habilidades regenerativas, né? Realmente, habilidades formidáveis. Entretanto, o que poucas pessoas citam quando vão falar sobre isso é que o Albert Wesker, ele tem uma dependência de um medicamento chamado PG67AW, devido justamente a essa instabilidade do vírus progenitor dentro do corpo dele. E ele precisa, então, injetar regularmente essa substância para que ele mantenha o vírus instável e não perca a sua força. Agora, você imagina ele, literalmente, todo queimado e derretido sem esta medicação. Ele vai de base, né, galera? É por isso que eu gosto sempre de deixar esses detalhes claros para que você tome um norte melhor, né? Em assuntos tão delicados como é este. Por isso que, na minha opinião, né, baseado em tudo que eu disse aqui, né, eu acredito fortemente que essas teorias, elas não se sustentam com tanta força, como outras teorias já feitas aí pela comunidade de Resident Evil. Outra observação importante para falar aqui nesse vídeo, que nem aquela história ali da escolha do cenário vulcânico para dar fim ao Wesker, é o próprio conceito de lore de Resident Evil 5. Eu sempre costumo falar aqui para vocês, falei isso em algumas lives e vídeos também, e apesar de Resident Evil 5 ser um jogo criticado por não ter um balanceamento legal ali entre ação e terror, ele tem uma das lores mais importantes da história de Resident Evil. Ele é uma lore onde ele faz um gran finale para muitas coisas. Ele usa muitos termos aí dos Resident Evil clássicos, então, ele usa muita coisa ali do Spencer, do Projeto W, Albert Wesker, Chris Redfield, o vírus progenitor. O Resident Evil 5, ele é como se fosse uma explicação de tudo que aconteceu lá atrás, e por isso que ele tem esse fechamento tão marcante. Ele é um Resident Evil que basicamente fecha esse arco épico da Umbrella Corporation, do Spencer, mostrando a origem de muitas coisas vistas na primeira trilogia. De fato, Resident Evil 5 é um game muito especial, e poucas pessoas conseguem ver ele por essa perspectiva. até eu mesmo, muitas vezes. E no fim, galera, isso é mais um exemplo de que a morte de Wesker de fato aconteceu, e por isso o boss final deste grande arco, por assim dizer, teria que ser Albert Wesker, que foi, obviamente, o grande vilão aí da primeira trilogia, que tem tudo a ver ali com o que eles falam em Resident Evil 5. Por isso que é até estranho pensar que o Resident Evil 4 está no meio dessa história, né, cara? Daria perfeito, né? Um, dois, três e cinco, né? Mas enfim. Então, tipo, tudo isso foi muito bem amarrado pela Capcom. Por isso que eu digo pra vocês novamente, acreditar, então, em certas teorias, desconsiderando alguns pontos de lore, não se sustenta muito bem. Por isso que eu creio que, em particular, essa teoria que a comunidade faz, ela não é legal. Ela não se encaixa bem. Por tudo que representou, então, o Resident Evil 5, né, e as suas conexões com os clássicos. A morte do Wesker não está aleatória no 5. Ela tinha que acontecer no 5. Por isso que eu digo pra vocês que aquilo que você viu, de fato, é irreversível. E por fim, galera, eu acho que essas teorias, elas acabam nascendo, porque a gente vê, dentro da comunidade Resident Evil, né, sobretudo a franquia em si, né, uma carência, uma carência de um outro vilão como o Wesker. Não temos mais um vilão como o Wesker. E a partir daí que cria-se, então, essas teorias, né, pra que ele mesmo supra a sua falta, né, cara. Então, tipo, talvez se a Capcom olhasse com mais carinho para os vilões, assim como ela olha para o Chris, para o Leon, e agora retornando com a Jill também, ela poderia criar aí um novo arco, com um novo vilão que atravesse os jogos, né, que tenha um background mais, assim, desenvolvido, que tenha um carisma interessante, como era o Wesker na primeira trilogia até o Resident Evil 5, né. Então, seria muito interessante. Então, eu acho que é bem por aí que essas teorias nascem, né. Nascem da necessidade que a gente tem de grandes vilões dentro de Resident Evil, porque é claro que temos aí uma grande crise neste setor aí da franquia. Agora, se um dia isso acontecer, e uma dessas teorias de fato estarem certas, a Capcom vai ter que dar uma explicação, mas tão boa, tão boa, que eu acho que nem seria possível, porque seria muito pastelão trazer o Alberto Wesker de volta à vida. Isso aqui é minha opinião, né, minha opinião final. Não acho legal trazer o Wesker à vida, porque assim, cara, fica tipo sem credibilidade, né, cara. Matou, matou, né. Se a Capcom, por exemplo, traz o Alberto Wesker à vida novamente, digamos, cara, tu nunca vai ter a certeza que um personagem de fato morre em Resident Evil. Abre-se, então, um precedente muito perigoso, então, aí pra franquia, que mexe diretamente com a credibilidade da história. Enfim, esta é a minha opinião, e eu gostaria de ver a sua melhor opinião aí no campo dos comentários. E aí, você tancaria algumas dessas teorias? Comenta aí embaixo, que seria muito importante para este vídeo. Deixe seu like, se inscreva, caso seja novo, né, é de graça, não marca bobeira, se inscreve aí embaixo, e também compartilhe este vídeo, e fale para o seu amigo sobre o conteúdo do Alien. Seria muito importante mesmo para o meu crescimento. Mas era isso, estou ficando por aqui, até a próxima. Foi. Olha o Wesker vivo aí, meu Deus.